Um viva ao Brandon Fraser, que ganhou o Oscar no filme A Baleia. E tem alguma coisa a dizer aos homens que escolhem o seu próprio caminho. Antes de tudo, vou pedir para você, campanha para aumentar aqui os inscritos do canal. Lembre-se de se inscrever no canal. Se você está assistindo, se você me conheceu agora, dá essa moral. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Lembre-se, se você quiser colaborar ainda mais com o nosso trabalho, você pode deixar um pix, contato, arroba, igorperera.com. Qualquer valor ajuda e colabora para que a gente possa fazer a resistência contra a destruição dos nossos direitos. Lembrar que essa semana eu já coloquei três vídeos para membros. O último vídeo é ajudando a te dar ideias para trilhar o próximo. o próprio caminho, lá no curso da Filosofia Proibida. Você pode também ajudar se tornando membro do canal. Vamos lá para esse caso do Brandon Fraser. Brandon Fraser ganhou o Oscar de Melhor Ator. Notícia que quem tinha, dia 12 de março de 2023, às 11h55 da noite. E ele fez um discurso bem interessante. Brandon Fraser não falou especificamente sobre seguir o seu próprio caminho. Mas a gente vai dar uma esticada nessa interpretação, entendendo a ideia também do filme Baleia e levar aqui para a realidade daqueles homens, todos nós, na verdade, estando conscientes disso ou não, que veem os seus papéis de gênero sendo deteriorados que precisam se reinventar, trilhar um caminho novo, trazer uma fortaleza para si e dar significado. Vamos ver o que a gente pode trazer desse discurso para trilhar o nosso próprio caminho com a queda da função do provedor protetor. O filme Baleia, de Brandon Fraser, conta a história de um professor que acaba fugindo da família para ter um relacionamento LGBT, depois desenvolve uma doença relacionada à obesidade, e tendo em conta que a sua saúde está debilitada, tenta se reencontrar com pessoas importantes do seu passado. É um filme bastante emocional, as pessoas estão elogiando muito a Baleia e se coroou aí com esse Oscar de melhor. Aquele ator do filme da Múmia, do filme George, agora, tendo esse amadurecimento aí em Hollywood, recebendo o que se diz da segunda chance de Hollywood depois de um desaparecimento. E aí, essa segunda chance, essa ideia de que você vai fazer um trabalho bem diferente do que você já fez, de você receber uma segunda tarefa para a vida, de você entrar no segundo tempo de um novo jogo, é que está essa beleza da gente poder trilhar o nosso próprio caminho. Porque, pense o seguinte, a gente está nessa primeira geração maior, a gente tem pequenos recortes, pequenos círculos de pensamentos em que o homem vê a fragilidade do seu papel de gênero, vê a injustiça que é manter as suas obrigações sociais, enquanto parece que o outro lado é meu corpo, minhas regras, não tem nenhum tipo de mais papel solidificado na sociedade, faz o que bem entender, e nós mantemos nossos antigos papéis de gênero. E a gente vê, olha, isso não, não está justo. Tenta se negociar, se a negociação não dá muito certo, e aí, alguns homens falam o seguinte, olha, eu não vou manter com as mesmas obrigações, só eu aqui, porque senão isso aqui é injusto. Eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu também não tenho obrigação de gênero. Isso é uma coisa importante de se entender nos papéis de gênero dos homens hoje, porque às vezes eu vejo alguns inscritos do canal com aquela necessidade de manter, por exemplo, um padrão, ou de guerreiro, ou de manter um padrão de masculinidade e tal. Esses padrões, dentro da, se a gente for pensar, da filosofia proibida, eles vão ser descartados, não que eles vão ser descartados como obrigatoriedade, compreende? Porque você não tem mais obrigação, você não tem mais obrigação de ser protetor, você não tem mais obrigação de ser provedor. Então, você não tem que ser assim ou assado, você tem um mundo aberto aí para você fazer. Fazer, tanto que tem uma coisa bem legal na filosofia proibida que incentivar essa coisa das viagens, né? Você sair viajando por aí e curtindo paisagens novas, pessoas novas, experiências novas, sem nenhum tipo de restrição de gênero. Porque, na verdade, se você está trazer, fortalecer aquele ideal antigo de masculinidade, você está querendo meio que voltar ao passado. É claro que é muito importante ter a desenvolver positivamente pra um determinado caminho, um caminho do guerreiro, um caminho do mago, um caminho do arqueiro, um caminho do bruxo, quer dizer, tem várias classes que você pode seguir aí pra desenvolver a sua masculinidade. Mas você não tem uma obrigação de ser assim ou de ser assado. Pelo contrário, você tem no seu caminho, no seu horizonte, a liberdade. E essa liberdade se dá no segundo tempo da tua vida, no segundo tempo da vida da maioria de nós. Pouquíssimos serão aqueles garotos, aqueles adolescentes, aqueles jovens até de 18, 19 anos, que vão receber essa ideia logo no início e já vão conseguir se desenvolver muito bem, se proteger de tudo o que está acontecendo com o alastramento do direito penal do inimigo pra cima dos homens. Então, nesse sentido é que a gente vai interpretar a questão do Fraser. Olha o que ele diz. So, this is what the multiverse looks like. Então a gente já brinca com essa ideia do multiverso, que teve aqueles filmes da Marvel também. E aí, vamos trazer isso aqui pra nossa realidade, pro nosso pensamento. Quer dizer, então, é assim que é o multiverso. É assim que é essa perspectiva na qual eu não tenho que seguir um caminho definido, um universo só. Na qual eu não tenho que ser protetor-provedor. E que se eu for tentar entrar no provedor-protetor, eu estou, na verdade, assumindo muito mais riscos, eu estou tendo noção da quantidade de risco que eu estou assumindo, tendo em troca muito menos benefícios. É um desequilíbrio muito grande que Alan Smith vai trazer lá do greve dos homens, dizendo, olha, os homens não estão encontrando mais benefícios em casais, não estão vendo vantagem por isso. Então cai o provedor-protetor, quer dizer, aquela ideia automática de como você tem que viver, de como você tem que comportar como homem, vai pelo ralo, mas abre um multiverso. Aí você fica perdido, você fica com raiva, você fica meio chateado, ou você olha pra esse multiverso e fala, olha, eu posso ser o que eu quiser. Eu posso me desenvolver pra qualquer tipo de lado. e mais ainda, eu não tenho responsabilidade em face dessa sociedade, a não ser as obrigações legais, uma vez que essa sociedade está me esculachando dentro dos meus papéis. Tem pesquisa aí, por exemplo, quando se vê a questão da falsa acusação, quando se vê a questão até mesmo de homens que podem ter praticado algum tipo de violência doméstica e ele só recebe pedrada em resposta, esse homem se sente isolado dentro da sociedade, ele não se sente mais parte da sociedade, ele simplesmente acaba virando as costas pra fazer outro tipo. Então, assim, esse multiverso se abre e você pode trilhar diversos tipos de caminho diferentes. Nessa última aula aí, a gente trabalha a ideia de que você precisa deixar sua mente livre pra esses insights sobre o seu desenvolvimento pessoal poder vir. Porque me incomoda muito esse desenvolvimento pessoal sempre voltado à mulher, esse desenvolvimento pessoal pua. Ah, o que é desenvolvimento pessoal? É ir pra academia. O que é desenvolvimento pessoal? É ganhar mais dinheiro. É? Será que esse é só o caminho que você pode seguir? Porque, na verdade, você se apegar a bens materiais, e existem diversas filosofias nesse sentido, só faz com que você fique mais preso ao sofrimento, à instabilidade. E por mais que, evidentemente, você cuide do seu corpo e tenha que cuidar, isso por si só pode trazer um pouco de interações de vaidade, mas vai te deixar preso à validação externa. Então, o desenvolvimento pessoal vai muito além disso. E perceba que eu não tô em nenhum momento criticando a musculação. Pelo contrário, eu mesmo tô entrando aqui numa dieta, eu tenho tido uma alimentação péssima e tenho que mudar isso tudo. Isso é essencial pra se viver mais e melhor. O que eu tô falando é que o desenvolvimento pessoal não é isso. Porque, às vezes, eu vejo que parece que o desenvolvimento pessoal vai pra academia. Aí eu tô malhando, eu tô me superando. É uma coisa mais profunda que tem a ver com que você encontrar o significado da tua vida, os seus objetivos, em um multiverso de possibilidade que a ideologia que venceu lhe deu a partir do momento que implicitamente te livrou dos seus papéis de gênio. Porque, se em determinado momento, se as mulheres não têm mais papel de gênio, o homem também não tem mais papel de gênio. E numa realidade de múltiplos parceiros, a possibilidade de provedor, protetor, ela simplesmente se esvanece. Fica muito difícil você entrar numa lógica aí de encontrar uma virtuosinha, uma unicórnio e tudo mais pra você poder se relacionar. Pode acontecer? Pode acontecer. Eu falo pra todo mundo pra abrir as possibilidades. Porque se entrar uma pessoa muito legal na sua vida, você não tem que estar fechado. Agora, dentro da realidade que a gente tem, a gente tem que lutar contra a ideologia, lutar contra a língua venenosa da sociedade. Lutar contra as leis, ou seja, tudo conspira para que os relacionamentos, infelizmente, sejam líquidos. Então, nesse multiverso aí, o que você vai falar essa coisa de que o personagem do filme Baleia é como ele entrasse dentro de um oceano e tentasse enfrentar determinados tipos de obstáculos. E o Brandon Fraser sempre está colocando essa questão, porque ele saiu de Hollywood, ele engordou, ele perdeu papéis, ele teve problemas e depois ele retornou. E como você faz para retornar? E vamos pensar esse retorno como, em algum momento da tua vida, passado em que você teve uma felicidade, que essa felicidade não tinha a ver com o provedor protetor, e que, de certa forma, muita coisa se perdeu pelas mazelas que a gente vê hoje, pelo declínio e tudo mais. Nessa questão do declínio, você tem que encontrar aquele significado que vai fazer você ter força para viver, vontade e alegria de viver. Daí, ele vai falar, coloca um pé de cada vez. Acredite em você e coloque um pé de cada vez. E aí, eu coloco a além, para você deixar a tua mente vazia em determinados momentos, para você conseguir receber insights sobre o que você quer da tua vida. Porque, muito importante, que é uma crítica sobre esses pensamentos contemporâneos dos homens. Esse determinado tipo de perspectiva pode fazer com que você fique preso no trauma. Não é isso que a gente quer. Pelo contrário. A partir do momento que você fala, segue o seu próprio caminho, você não está se prendendo no trauma. Pelo contrário, você está. Então, acredite em você, independente de qualquer estágio que você esteja. Não perca tempo com quem não te merece, com quem não te valoriza. Não perca tempo com quem coloca o teu gênero como potencial opressor. Coloca, vai com um passo de cada vez. E dando um passo de cada vez, você vai desenvolver a sua coragem. Que ele fala, Have courage. Fala o Brandon Fraser. That's gratifying to say at least. And that kind of opportunity does not come along in this circus show of show business that we all play along with sometimes. Então, imagina, esse sistema, esse mainstream, a gente pode ver para ele como se fosse o show business. Ele fala assim, essa oportunidade de interpretar um papel tão complicado como o da baleia e de se reinventar e aí ganhar até o Oscar, não vem a todo momento nesse circo que é o show business. Que nós temos que jogar conforme as regras, às vezes. Mas quando essa oportunidade vem, a gente tem que cuidar dela com carinho. A gente talvez possa pegar isso aqui e pensar o seguinte, um passo de cada vez, desenvolve a sua coragem, mente vazia para conseguir encontrar o seu propósito, para trilhar o seu caminho. E quando você encontrar esse material que vai fazer você se deslocar desse universo de provedor-projetor, desse talvez inferno na Terra, que é você ter cada vez mais responsabilidade, obrigação e se ver deslocado da sociedade. E do outro lado, simplesmente faz o que bem entender. Simplesmente não tem obrigação nenhuma. E aí você entra nessa neurose e se não precisar entrar nessa neurose. E se você olhar para diversas outras perspectivas e a partir do momento, vem na tua cabeça o que você quer fazer. Vem na tua cabeça as suas missões. Uma ou mais. Aí um passo de cada vez. Cuida delas com carinho. É assim. O nosso querido Brandon Fraser, que ganhou o Oscar. parabéns ao Brandon Fraser. Pode ajudar os homens a trilharem o seu próprio caminho na era do declínio. Já se inscreveu no canal? Pô, tu vai me ajudar muito só fazendo isso. Vamos tentar chegar aos 20 mil hoje? Eu estou ansioso. Falta pouco. É bastante para um dia, mas quem sabe? Quem sabe a gente consegue pegar esses 20 mil aí hoje. Um abraço e até a próxima. Vamos juntos. Comfort and illusion Numas to the wind e até a próxima.